Olá, eu sou o Cristiano Sassá e estou de volta aqui no Radar acompanhando o teu final do dia ou animando o meio da tua madrugada com a nossa reprise, sempre mostrando o que há de melhor na música independente do Rio Grande do Sul e outras bandas também, porque afinal o que é bom é para ser mostrado e o mundo é muito grande. Hoje a gente te mostra um pouco da cena do hip hop gaúcha no palco representando o rap. Temos a Terminal 470 e também tem uma matéria com os b-boys do Restinga Crew. E iniciando a nossa semana, celebrando o Dia Mundial do Rock, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 13, preparamos uma série onde a gente vai te mostrar bandas gaúchas que fazem 30 anos em 2017, discos que foram lançados há 30 anos, beleza? Como era a cena local, a gente vai te mostrar tudo nessas reportagens que a gente preparou durante a semana, beleza? Mas antes a gente vai curtir o sonzeira, o hip hop pegado da rapaziada do Terminal 470. Salve, 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 música que deu no meu disco, Coletivo. É o Coletivo Quando eu pego o busão, sempre bem lotado, ó, quando eu pego o busão, vários na parada só. Quando eu pego o busão, eu reflito, melhor o coletivo do que viver nesse mundo só. Quando eu pego o busão, sempre bem lotado, ó, quando eu pego o busão, vários na parada só. Quando eu pego o busão, eu reflito, melhor o coletivo do que viver nesse mundo só. Fiz sinal pro busão, bloquei na condução Sem lugar pra sentar, pois tá mal lotadão Até pude esperar, sei que outros viram Mas não posso ratear, me queimar com o patrão Nessa situação desse mundo cão Todo dia se vê, mas nem se falam Cada um no seu canto, com os seus prantos E eu viajando, compondo meus cantos Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, bate na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver nesse mundo só Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, bate na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver nesse mundo só Quando o busão, são várias sensações coletivas Saindo do egoísmo pra viver junto a vida Cada parada, uma história, um jeito de se viver Experiências pra trocar, pessoas pra conhecer Cada história de vida, cada caso é um caso Histórias de vida, intriga junto ao banco do lado Pessoas alegres e vida, juntos com os revoltados Sóbrios, embriagados Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, vários na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver nesse mundo só Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, vários na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver nesse mundo só Família reunida, quando passa a roleta Banzo lotado é às sete, hoje é sexta-feira Niguinho passa e dá um grito, outro passa e cumprimenta Negro, velho, sorri junto com o outro comenta Nada aqui fica só, tudo junto e misturado Valoriza a convivência, vamos fazer contato Sozinho é depressivo, é saldo negativo Esse individualismo separa o coletivo Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, vários na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver nesse mundo só Quando eu pego o busão, sempre bem lotado Quando eu pego o busão, vários na parada só Quando eu pego o busão, eu reflito melhor coletivo Do que viver esse mundo só Melhor coletivo Que mundo só Palhares coletivos Que mundo só Melhor coletivo Que mundo só Melhor coletivo Que mundo só Os anos As menas Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina. Muito bom, esse é o Terminal 470 que vai ficar com a gente até o final do programa. E agora a gente vai conferir uma matéria sobre o grupo Restinga Crew, de danças urbanas, que utiliza as situações do cotidiano para a montagem de seu novo espetáculo, que é o que a gente vai conferir agora. Roda aí! E hoje o radar veio até a escola Alberto Pasqualini, aqui na Restinga, para acompanhar então o projeto do pessoal da Restinga Crew. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Bom, a gente tá aí na comunidade, já vai fazer 14 anos, né? O grupo treinou um longo tempo no ginásio Secores, sempre utilizando a escola no final de semana com o projeto do Escola Aberta. E devido a algumas situações que ocorreram no ginásio, a gente ficou mais frequente na escola, ocupando mais os dias da semana, assim, né? Então a gente vem treinando e desenvolvendo uma oficina gratuita pra galera segunda, quarta e sexta, a partir das sete até as dez da noite. E são b-boys de diversos grupos? Quais as origens aí do pessoal que tá aqui? É todo mundo da Restinga? Não, não. O grupo do Restinga Crew nunca foi só da Restinga, né? Tem um foco maior na Restinga, mas a gente tem pessoas de outros lugares. O momento para o nosso espetáculo agora do dia 12 e dia 13, né? Vamos estar apresentando o Teatro de Arena aí no centro. Tem pessoal de São Leopoldo, né? Tem pessoal de Novo Hamburgo, tem um menino até de Arroio dos Ratos que viaja pra caramba pra chegar aí. Como é que surgiu esse projeto do espetáculo, né? Cotidiano Urbano. O que é que ele veio pra dizer? A ideia do espetáculo foi através de várias coisas que a gente vem vivenciando, assim, né? Que é acordar cedo, sair de casa, pegar um ônibus, passar por todo um transtorno, muitas das vezes, né? É tiro, é correria. E a gente começou a absorver tudo isso e tentar transformar em algo positivo. Que a gente pode passar por todas essas coisas negativas e gerar elas como uma energia boa, transformar elas numa energia boa pra gente desenvolver algo legal. E no nosso espetáculo a gente tenta mostrar um pouco de como a gente funciona, né? De como a gente vive com tudo isso, assim, né? Desde que trabalhar num trabalho que a gente não gosta e depois ter que treinar, porque é uma coisa que a gente gosta muito, e associar com coisas que a gente não gosta e tocar a ficha, né? O espetáculo tem uma construção já ao longo de quase uns dois anos, né? A gente ganhou com o espetáculo, em 2016, o prêmio de destaque em danças urbanas, prêmio Astorianos. E, claro que a cada pessoa que vem agregando com o grupo, a gente vai dando uma reciclada e colocando aquele cotidiano do personagem, né? Porque eu tenho um cotidiano, os meninos têm outro, a gente insere todo esse pra construir a sua vivência dentro do espetáculo. A gente gostaria de agradecer a Escola Pascualinha, a Escola João Antônio Satti, a Escola Dolores, a Escola Nisio Teixeira, a Escola Pepita de Leão, onde já ocorrem as oficinas da Escola Preparatória, do projeto que se chama EPD, vinculado com o pessoal da FECI também, né? Que é o projeto Cidade-Escola. Então, é bem legal, a gente consegue trabalhar de uma forma bem positiva, né? Essa parte das danças urbanas e não só as danças urbanas, que a gente utiliza tudo de uma forma bem lúdica, né? Pra poder direcionar bem a agorizada que participa. Então, faz o convite pro pessoal. Então, galera, aí dia 12, 13 de julho, espetáculo... Só chegar aí a partir das 8 horas da noite no... Teatro de Arena! Salve, galera! É nóis, esse Xinga Criu, 180, Rádio Criu, Busão 209, aí representando a cultura de verdade. É nóis! Valeu! Tchau, tchau! 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 Não se faz rap sem atitude Não se faz rap sem união Não se faz reggae sem tempitude Pois o tom é vinho e leva ao chão Não faça som aí sem atitude É fato, é regra, não há o que mude Vem na moral, só na natural Não tem nada igual quando é real Aqui é terminal, mistura musical Até sonital, trocando os canal Mesa com quem quer evoluir Pra abrir espaço tem que se unir Mas não é cada qual no seu quadrado Eu faço rap e não sou bitolado Busquei meus baratos com muito trabalho E mesmo cansado eu não fiquei parado Não se faz rap sem atitude Não se faz rap sem união Não se faz reggae sem tempitude Pois o tom é vinho e leva ao chão Não se faz rap sem atitude Não se faz rap sem virtude Não se faz nada sem união Porque sem união Vira vacilação Sempre é teu irmão A segunda concepção Tamo junto Não vamos parar nem mudar de assunto O rock era o mundo O reggae era o mundo E o rap era intitulado Som de vagabundo E contra isso tudo a gente continua aqui Fazendo um pouco de cultura pra contribuir Mas não se faz rap sem união Não se faz rap sem união Pois o tom é vinho e leva ao chão Ao chão Respeito as culturas e linguagens do mundo Pensando agora diante ao futuro A vida ela passa Então se entrabaça Atitude, respeito e amor Vivendo minha vida Traçando meus planos Sendo porta-voz da real Dos meus planos A vida é ativa A rapa valoriza Só quem se dispõe a lutar Lutar, 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 lutar Se faz Rap sem atitude Não se faz Rap sem união Não se faz Reggae Sem ter virtude Pois o tom é vinho e leva ao chão Ao chão Ao chão Ao chão Ao chão Ao chão Atitude 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 Ao chão Terminal 470 Pregana de chute Pregana de união Que eu sou o nosso assim, irmão Tem que ter Atitude União Atitude Atitude União União De volta com o Radar aqui pela TVE e nessa semana em que se comemora o Dia Mundial do Rock, lembraremos cinco discos de rock gaúcho que completam 30 anos em 2017. A gente começa com a banda Nenhum de Nós, que em 97 estava lançando seu primeiro disco, o primeiro disco da carreira da banda. Confere aí na reportagem do Felipe Prestes. Quando Nenhum de Nós entrou no estúdio para gravar seu primeiro disco, a quilometragem da banda era pequena. O grupo tinha feito cerca de 10 shows apenas, mas isso havia sido o suficiente para atrair a atenção de uma grande gravadora, graças àquele que seria o grande sucesso do álbum. Uma versão de Camila Camila, gravada ao vivo no Bar Ocidente, caiu nas mãos da gravadora BMG Ariola, que decidiu apostar no grupo. Aí a gente foi super verde. A gente não entendia muito bem assim como que as coisas iam funcionar. A gente ligou para o produtor para falar com ele, super nervoso. Ah, vem cá, eu tenho um instrumento assim, tenho um instrumento desse jeito, tenho um instrumento... E ele, cara, esquece isso. Aqui a gente tem os melhores instrumentos que vocês quiserem. E aquele estúdio tinha, né? As melhores guitarras, baixo, amplificador, tudo a gente tem aqui. Vem para cá, escolhe um, pode escolher vários, trocar uma música em cada um meu. E a gente, nossa, que legal isso. E eu acho que no primeiro disco a gente não tinha nenhum temor em arriscar. E não tinha nenhuma responsabilidade, no melhor sentido da palavra, de fazer coisas malucas, como por exemplo isso, uma música com violão e uma cuica. A foto reflete a atmosfera oitentista, que também está presente na sonoridade da banda, que tinha influências de grupos como Smiths, Bauhaus e New Order. O processo de composição era sempre coletivo. Os três integrantes da banda, à época, Teddy Correa, Sadi Honrich e Carlos Stein, se reuniam e procuravam juntos cada palavra das letras do disco. Deixando a humildade de lado, eu acho que a gente tem ótimas músicas naquele disco. A gente tem a nossa primeira música, que é Enquanto Conversamos, que é uma pegada meio Iggy Pop daquela época. A gente tem uma canção que é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, que é uma poesia forte e uma estética também bem pegada. O disco contou com a participação de Educar na faixa Adeus e com uma curiosa participação de Vitor Ramil por telefone na faixa Frio. Tem uma coisa muito engraçada, o produtor do disco estava lá, que era o Reinaldo Barriga Brita. E tinha um violão, a música basicamente era um violão, um pad, um teclado e cuica, era uma música viajandona. E o Vitor estava ouvindo pelo telefone, e isso em 1987. E aí ele ouviu a música assim, eu disse, ah, tu entra aqui e tal. Ele disse, eu estou achando esse violão meio duro, assim, uma execução meio dura. Cara, o produtor surtou, assim, mutou o microfone, assim, como é que esse cara vai saber falando pelo telefone? Não sei o que, ele ficou louco com o Vitor por causa disso. É um disco em termos de sonoridade, de diálogo de violão com guitarra, que é uma coisa que a gente usou toda a vida depois, entendeu? Tipo, guitarra e violão da Camila é dobrada, assim, quase simultâneo. E o som de teclado com gaita foi o Marcelo, o Nadrus, que fez, porque já tinha essa pegada. A gente queria dialogar com a música regional gaúcha. A gente já sentia isso, estava no nosso DNA, como se diz, né? Por opção da gravadora, o álbum Nenhum de Nós nunca foi lançado em CD, e por isso passou muito tanto sendo uma raridade. Atualmente está disponível nas plataformas de streaming, para todos que quiserem conferir este álbum, que fez história no rock gaúcho e que completa 30 anos. Muito bom, muito bom. Essa, só fazendo uma errata, eu falei 97 há 30 anos atrás, não, 87. Estamos deixando os guris mais novos aí, né? E agora vamos falar com essa rapaziada do Terminal 470, que está com novidade na praça. Está aqui, ó. Neni, pega aqui, ó. O coletivo, mais novo EP do Terminal 470, rapaziada. Tudo certo, firmeza total? Tudo certo, tranquilo. Agradecer aí a oportunidade do programa Radar, a Índice, que a gente está... Estamos aí de volta, né? Mais uma vez com o trabalho, graças a Deus. E dessa vez o EP coletivo aí. Legal. Está saindo, saiu alguns clipes também esse ano. Vocês lançaram alguns clipes no YouTube, né? É, na realidade o que saíram foi vídeos, clipes oficiais ainda não saíram. Saíram vídeos de shows que a banda fez, participações que a banda vem fazendo aí, graças a Deus, né? Não, estou falando em participação. Tem participação nesse EP da Mariette Fialho. Tem. Na realidade é a única participação do EP que vem com a Mariette Fialho, que foi a faixa ali, o Neon, que é fantástico, assim, né? Sem palavras só falar a participação da Mariette Fialho, né? Uma grande referência aí pra nós aí da música negra, da música do Rio Grande do Sul e da música brasileira também. Legal. E vocês estão com alguns shows comemorando 10 anos nessa caminhada em Duplo M? 10 anos de caminhada já? São 12 já. Já foram 12? São 12 já. Estão dois anos comemorando. Com o Terminal 470. Essa comemoração passa por aqui, né? Passou por aqui, por isso que eu vou falar, pessoal. A gente fez uns 10 anos comemorando aqui também. Como o Fidec se agradeceu, eu também queria agradecer mais uma vez. O Terminal sempre tem um espaço aqui na TV, desde o tempo de ir pra pro Sul, tem uns primórdios aí que a gente vem tocando aqui. E são 12 anos de correria, agora no EP, que em breve vai vir um disco, com certeza. Estamos correndo pra isso. Produção desse cara aqui, o Marcio Ojeda. Assinou 90% das produções aí. O cara é muito foda mesmo. Ele tá na banda, segurando o B.O., corre dia a dia, que não é fácil, né, meu? O cara faz parte de uma banda, não é só palco, é correr, acredita. É um casamento. É um vestir mesmo. Mas é o diferencial de vocês também, de tocar com banda, né, cara? Algumas bandas, alguns grupos de rap optam por isso também, porque tem uma pegada mais orgânica, fica uma pegada mais natural, né? O Peralta tá ali pra confirmar isso, mas vocês buscam isso também, porque esse som que vocês tocaram antes do intervalo tem uma pegada mais reggae, por exemplo. Esse é com a Mariette, inclusive. Ela não tá aqui, né, mas ela tá no CD, aqui no próximo CD vai vir a voz dela. Obrigado, Mariette, mais uma vez, agradecer ela, canta muito. Uma das grandes intérpretes do nosso sul aqui, a música nacionalmente conhecida já. Obrigado ao mesmo. E a ideia do do Terminal é isso aí, a gente já misturou várias vezes, né? Como a gente sabe, quem conhece a história da banda sabe que a ideia é misturar com vários estilos musicais, sempre mantendo a essência do rap e a rima, a levada e o céu é o limite, né? A ideia é misturar melhor. Legal, legal, rapaziada. Tá aí na tela aí, ó, pra quem quiser conferir, aonde o Terminal 470 vai tá passando, tem alvorada, vai ter na pista do EPI, o próximo show na pista do EPI, né? Isso, isso, na pista do EPI, a partir das 16 horas, dia 16 ali, a gente vai tá lançando o vídeo 3D da Urban e tal, uma marca de tênis aí, que vai tá lançando o vídeo 3D de skate, o primeiro vídeo 3D de skate no Brasil aí. Então, vamos lá. Legal, vamos conferir mais uma então? Vamos, vamos, vamos embora. Vamos lá, Terminal 470, ao vivo aqui no Radar. Salve, salve, 70. A gente gosta de tocar essa música aí que passa boas energias. E é ok. A gente deseja a todos que estão em casa agora, em tarde, em tarde, em família, em suas mãos, tudo de bom, de bom, de bom, de bom. Tudo de bom, muita paz no coração eu quero, tudo de bom, pra quem prega a união espero, tudo de bom, de bom, de bom, de bom, de bom. A vida não passa, sim, vai certo, tudo de bom, de bom, de bom. Já faz do coração, chega junto, irmão. Se tá pela zoação, chama outro pra função. Minha pegada é bondade, buscar prosperidade. Fazer quem tá comigo o sabor e a felicidade. Um brinde ao novo dia que está por vir. Bom mesmo é tudo aquilo que te faz sorrir. Se a nega fica alegre, então eu faço o som. Se a coroa tá na boa, mesmo sem mansão. Minha filha tem saúde, boa educação. Meus amigos, aos sinceros, maior satisfação. Pra quem é, pra quem quer, pra quem faz sim, pra quem traz de união. Vibração, muito amor, é o que eu quero. Tudo de bom, muita paz no coração, eu quero. Tudo de bom, pra quem prega a união, espero. Tudo de bom, a vida não passa, sim, vai certo. Tudo de bom, de bom. E pra quem faz um som e curte o lado bom. Ah, pra quem tá do lado e pros parceiros, sangue bom. Ah, pra quem quer lutar e revolucionar. Pra quem segue a vida e não se cansa de lutar. Desejo tudo de bom, muita paz no coração, eu quero. Tudo de bom, pra quem prega a união. Eu espero tudo de bom, a vida não passa, sim, vai certo. Tudo de bom, de bom. E pra quem faz um som e curte o lado bom. E pra quem tá do lado e pros parceiros, sangue bom. Ah, pra quem quer lutar e revolucionar. Ah, pra quem segue a vida e não se cansa de lutar. Não, não se cansa de lutar. Tudo de bom, muita paz no coração, eu quero. Tudo de bom, pra quem prega a união, espero. Tudo de bom, a vida não passa, sim, vai certo. Tudo de bom, de bom. De bom, de bom. De bom, tudo de muito bom, essa é a Terminal 470, pra finalizar, pra fechar o radar. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Olha o Fidelix, Ogeda, Duplo M, Peralta, DJ Ita. Estamos sempre aqui dispostos a divulgar o que é bom. Alô, 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 sim, sim, sim. Vamos encerrar, tá bom produção? Estamos encerrando o radar de hoje. Um trechinho do novo clipe do Rashid com referências orientais. É a quarta faixa do novo trabalho do rapper Paulista, intitulado Projeto em Construção. Amanhã estamos aqui ao vivo mais uma vez, com mais um radar a partir das 18 horas. Beleza? Tchau. Musashi! Musashi! Salve, salve!